Marco Paulo sofre imprevisto atuação em televisão. A atuação de Marco Paulo no programa A Nossa Tarde, de Tânia Ribas de Oliveira, ficou marcada por um imprevisto. Marco Paulo foi um dos convidados do programa A Nossa Tarde, de RTP1, apresentado por Tânia Ribas de Oliveira. A atuação do popular cantor ficou marcada por um imprevisto. A dada altura da sua atuação, O artista fez a sua habitual brincadeira com o microfone, no entanto, desta vez não correu como esperado e quando passava o microfone para a outra mão. Este acabou por cair ao chão. O cantor prontamente tentou apanhar o microfone. Mas precisou de ajuda e a produção decidiu mudar as câmaras para os músicos, enquanto a situação era resolvida. Durante este incidente, a música continuou sem qualquer problema, uma vez que Marco Paulo estava a fazer playback.